Vamos lá, Castor! Ele ajudou, Cagol! Cagol, vai! A Débora foi segunda, o gol estourou no peso. Abaixo de quadril, João! Cagol, vai! Só o Bia, alemão! Tá, 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 tá. O Miga fira por onde? Falei, tá. Ficou descansado. Ficou dois dias sem dormir, ansioso. Ele ganhou uma e perdeu a outra. Tá bom? Aê, João! Cagol! 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 Abaixa aí, Leon caramba! . 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 Segura no joelho dele aí, Castor Na calça dele Deixa ele virar, não Isso, moleque Vai pras costas Boa Puxou pra dentro ainda Vai pra fora não, volta pra cá Ae, menina Vai lá Segura ele aí, igual Matalhão 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 Olha, irmão Vai, igual Vai, igual Vai Boa Boa, Castor Boa 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 Obrigado.